Olá, boa noite meus amores, bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal da Islarte. Eu sou Isla Fernandes e hoje a gente está aqui no Laranja Mecânica. Claro, aproveitando um pouquinho dessa sexta-feira, Campina Grande, Laranja Mecânica. As meninas estão lá atrás fazendo o maior show, então me acompanha. Vem conhecer um pouquinho dessa cidade maravilhosa. Beijo, continua seguindo essa página. Se inscreve no canal, beijando a Islarte. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Você vai cantar com a gente, viu? Você vai cantar com a gente, viu? Mais uma vez. Mais uma vez. Dizem que o seu coração voa mais que avião. Dizem que o seu amor só tem gosto de fé, vai trair o marido em pleno shopping motel. Você está saindo da minha vida. Você está saindo da minha vida e parece que vai demorar. Se não souber com a gente, viu? Se não souber voltar, não é? E não souber com a gente, viu? Só você, não é? Tchau! E não há tudo. E não adianta nem me procurar. Em outros times, outros dias, eu estava aqui ouviu. A CIDADE NO BRASIL